Ó gente, a gente tá aqui numa parada que tem aqui, é um coen na verdade, nós viemos aqui à noite né, tem vídeo aí no canal disso aqui à noite Mas é básico, umas handbikes aqui pra tomar um refri né, uns chazinhos, uns cafés da vida Tem banheiro né, pra cima Quem traz animalzinho aqui, os pets, são bem-vindos, mas tem que trazer pazinha, sacolinha Achei legal aqui, nós viemos ontem à noite, a ponte toca música conforme a gente sobe né Vou mostrar pra vocês aqui uma ponte, ela tem dois acessos, você pode subir aqui no espiral ou lá na rampa, eu vou lá na rampa que ela toca música Vamos lá Olha, aí é que fala, pra pendurar as mandinga ali na frente, os pedidos né Entra na ponte, ela toca música Acho que dá pra vocês ouvirem Acho que é pros casais andar aqui, sei lá o que que é isso, as pessoas fazerem pedido Aí o pessoal coloca aqui os cadeados Cheio de pedidos aqui Cheio de pedidos aqui E não tem que ir no Hakuentem pra vender essas coisinhas Aí gente, aqui os cadeados que a gente tinha falado né, vou sentar aqui pra gente fazer a imagem Aqui o pessoal coloca os pedidos né Olha lá Sempre duplinho assim ó, dois lencinhos Dois negocinhos com nome Coração Um coraçãozinho no cadeado Aqui tá fechada a estrutura Olha lá São três sinos né Ó pessoal Aqui você pode alugar bicicleta pra andar por aqui ó Tem quadriciclo, triciclo, bicicleta normal, tem bicicleta pra duas pessoas Tem de tudo um pouco Aqui tem uns banquinhos pra pessoa sentar, dar uma relaxada Eu não sei qual que é o tamanho disso aqui, mas parece que é grande Então por isso que tem bicicleta ali se você precisar alugar né Aqui é o lago E aí o jardim Olha amor, esse jardim aqui é bonitinho Então ó, eu tava falando pra você aqui né Mas tá só que sobe, só que sobe E o carro podia tá indo junto né, mas o carro tá lá embaixo Depois quando a gente chegar lá você fica sentado, toma um café né E fala pra mim, vai buscar o carro né O que que você acha da ideia? Acho bem bom Bem bom né Não, vai voltar junto, subiu junto, vai andar junto Agora já quer andar sozinha já Não, eu não vou andar, vou ficar parada esperando Você que vai andar sozinha É, tô sabendo Isso aqui deve ser muito bonito na primavera Aqui é uma parada pra tomar água Descansar um pouco Normalmente os japoneses colocam essas paradas com banquinhos assim Quando tem alguma coisa pra ver Então quando você vai passear aqui no Japão Você tem muito que fazer isso O que eu vou fazer agora Senta e tenta descobrir porquê Olha, ali tem uma aguinha A mulher tá tomando E tenta descobrir o motivo Não sei Só é bonito Acho que é só isso mesmo Vamos ver como que é a mata aqui do lado Saindo da trilha Olhando a floresta Uma floresta normal E aí, deixa aí nos comentários pra gente Você já assistiu esse seriado que passou aqui nessa região? Anohana? Conta aí pra nós no comentário O que você tá achando aqui do lugar? Tá legal? Tá bonita? É bom que a gente tá de manhã agora Tudo a gente quer Vamos por cima Vamos subir? Vamos subir Mais tarde a gente começa Vamos cortar aqui? Vamos por aqui Aquilo ali não quero ver não Aquilo ali não tem graça Aquilo ali é só uma pedra Aqui provavelmente a administração Ali tem banheiros Mais um banquinho na árvore Ó, gente, aqui é um parque Pra as crianças brincar aqui também E uma área livre Tá escrito que é uma área de piquenique pra cá Não sei se é aqui Talvez é aqui Aqui provavelmente é Sakurá, pessoal Ele faz uma trilha assim debaixo das árvores Pode ter certeza que é Sakurá Bom, de acordo com a placa indicativa ali Essa daqui é a casa de música, né? O hall de música O salão da música Aí, ó Isso aí é o salão de música Bonito, né, gente? Fala a verdade, né? Grandão Só mais uma imagem de frente aqui pra vocês Olha que bacana Olha que linda, gente Sobrou ela ali Deixaram ela bonitona Colocaram os bancos em frente Pra o pessoal ficar vendo Aí, gente Aqui é a open air, né? Nós estamos aqui na lateral de manutenção E a parte do som aqui do alto Aqui é a da iluminação, né? Tá aberto, então dá pra ver Tá vendo? A do outro lado tem outra igual Então nós temos aqui a parte com arquibancada Né? Pra sentar Ali tem a parte do show Eles enchem de água Quando tem algum evento Ali tem as rampas de acesso Caso alguém precise ir pro palco E ali em cima É a parte aberta, né? Ó, pessoal Eu ia entrar lá pela grama Mas nem precisa Tem uma entrada por aqui Nem entrar por ali Mas nem precisa Tem umas escadas aqui Que já dá acesso O open air Ó, aqui Acesso, né? Pra quem tem necessidades especiais Aí aqui Vai a parte ali do gramado Que eu disse, né? Aqui A parte do coisa ali O palco Olha que palco Muito bem montado Olha aí, pessoal Aí aqui nessa área aqui Que a gente tava vendo O salão de música A casa da música E a op O open air Aí tem essa estrutura Super bonita aqui Que nada mais é Do que uma praça de alimentação Eles fizeram Estilo Atenas, né? Olha que bacana que ficou O japonês é detalhista Nessas coisas, sabe? Eles gostam de reproduzir Essas coisas do mundo Vocês devem ter visto aí Vídeo, vão ver De Nico, né? Vocês vão ver Olha aí que bonito Você faz a sua refeição Bem aqui, ó Provavelmente tem as coisas Pra vender ali Ou você pode trazer As suas coisinhas Pra comer São vitrais, né? Olha que lindos Vou filmar os vitrais Pra vocês Lá de fora é bonito Mas de dentro Os vitrais são mais bonitos, né? Olha aqui Vou fazer um geral Dos vitrais Aí tem água Aqui tem as mesas Agora aqui tá assim, ó Pra família, né? Aqui pra quando as pessoas Não se conhecem Então Um senta aqui Dois não senta Senta outro lá Aí aqui dentro O Steinhaus Piro Hoje tá fechado Não tá funcionando ainda Deve abrir mais tarde Mas aí aqui tem Água quente Né? Lugar pra lavar a mão As maquininhas Aqui você compra comida Já que você vai pegar lá dentro Então você compra aqui Aí lá dentro Você só vai lá e retira Aí tem as bebidas Você pode comprar aqui Aí aqui sorvetes Você pode consumir Qualquer sorvete aqui, ó Botou a moedinha Sai sorvete E o sorvete é uma delícia Viu, gente? Não acha que é porcaria não O sorvete é bom A máquina tá falando Com a criança Olha aqui Tá tudo geladinho 5 graus Tá do verão, né? Essa aqui tem quentes Bacana Aqui tem um pequeno Coenzinho Para as pessoas Ó, mantendo O esquema aqui Que eles fizeram Para Da Grécia, né? Ó Então é um poste de luz Aí para não largar o poste de luz Abandonado aqui, ó Eles fizeram uma casinha Eles tiveram o capricho De fazer isso aqui Hayo gozaimasu Hayo gozaimasu Olha que lindo Olha lá Mais uma imagem E vamos andar mais um pouco Essas coisas aqui, ó Vou mostrar um detalhe Para vocês Eles são luminária E eu já vi lugares Que isso aqui era Parece um fone de ouvido E tocava música Então você ia andando Você escutava música, né? Esse aqui é iluminação E eles fizeram um do lado de cá E um do lado de lá Alternado Então quando acende a noite São holofotes, né? E risca Tudo Luzes Aí fica tudo riscado Deve ficar muito bonito É, ó gente Aquela fonte Que eu filmei ali, ó Tá vendo? A fonte ali então Tem todo um caminho aqui, ó Que é por onde a água passa, né? Tá vendo? Então a água começou a descer, ó Bem provável que a hora que a gente voltar Vai estar tudo funcionando Vê a água aqui Tem uma trilha aqui Então lá tem três trilhas diferentes, né? Aqui Mais rústica Para você pisar nas pedras Ali tem uma no asfalto E lá na caminha de pedra Bonito, né? Pô, o lugar aqui é bacana, hein? Vou mostrar para vocês Daqui a pouco Fica aí no vídeo Haha Vou mostrar para vocês Tcharam Vamos virar Vamos virar Vamos virar Olha lá Olha lá Isso aqui é um chafariz, gente Eu estava vendo agora há pouco Ele está testando O homem está fazendo manutenção E ele estava testando Aí a água brota Lá de cima das colunas Pena que está parado Ali tem um lugar para sentar Já também é feito tudo com colunas Estilo Grécia, né? Parece o Jardim da Medusa Não é? Naquele filme da Grécia lá Antigo Jazão, acho que é Ele vai no Jardim da Medusa Na casa dela Tem um monte de gente assim Petrificada E aí gente, vale ou não vale um like isso aqui? Fala para mim, hein? Pelo amor de Deus, hein? Me dá um like aí Porque Essa viagem aqui merece um like Todos esses vídeos daqui Vocês estão vendo, gente? É as mesmas mulheres que estavam lá naquela Naquele outro lá que a gente filmou Aquelas estão em estátua, né? São da mitologia grega Ou são da Grécia, né? Sei lá Eu não sei direito Não entendo de história da Grécia Só o básico do básico Nada aqui é abandonado Por isso que a gente fala O Japão faz essas coisas É caro Olha, é o Partenum Da Grécia Eles fizeram imitação dele A gente vai ali e vê o pequenininho Vem aqui e vê o grandão Aqui a gente vê o grandão É uma cópia Só que Está em tamanho maior E aí Para aproveitar o lugar Como sempre O Japão capricha E enche de banquinho Para a gente sentar Comer Ter um conforto, né, gente? Isso que eu acho legal Aqui do Japão Bebida Lixo Para você não jogar Tudo abandonado Então você pode pôr lata Garrafa Aqui é moeiro gomina Que você pode queimar Aqui também tem Os lixos das maquininhas São uma casinha Com quatro maquininhas Para você ter O seu conforto, né? Olha lá Ali tem mais banheiros Mais estacionamento Sempre com tudo conforto Gente, detalhe Tudo isso aqui é de graça, viu? Não acha que está pagando, não Olha que lindo Que ficou essa praça De alimentação Com a fonte Olha que lindo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto